Pra ganhar o pão, pra família sustentar Ele foi atingido, e gritam com clareza Tiro na cabeça, sempre é fatal Naquele dia, não foi igual Viatura disparada, correndo pro hospital Aquele dia não seria igual Tava mais que atingido, avisa Santa Casa Já deixa esperando, os anjos sem asa Barulho de sirene, lá no fundo ele ouvia A conversa que teve, mais cedo com sua filha Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Sejam bem-vindos pra mais um vídeo de vida policial aqui no canal E é o seguinte, começou como o episódio de hoje, ó Perseguição frenética aqui no vagabundo aqui, ó Sem encostar em nada, vai, 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 vai Bora lá pessoal, equipe de Rotam Melhor polícia do estado de Goiás tá na rua aí, ó Amaro, ó E tá difícil de pegar o carro Seguinte rapaziada, vai no primeiro link da descrição aí Quando vocês acabarem o vídeo Minhas lives vão ser feitas na Mixer TV, tá? Lembrando, nosso servidor Conexão Roleplay Tá quase pronto, falta poucas coisas Nossa senhora, falta poucas coisas pra gente poder terminar o server A gente tá testando as coisas Tá lindo, lindo, lindo o servidor Então mano, eu conto muito com a ajuda de vocês Se inscreve aqui no meu canal no YouTube Tamo quase batendo 400k Quem quiser curtir minha última foto lá no Instagram também Vai ser muito bem-vindo Deixa aquele salve lá pra mim no Insta E ó, tá como que eu tô falando com vocês E não consigo prender o cara Vou ter que chamar um reforço aqui, velho Vai dar não Ó, o cara tá milhão Aí ó, rodou O cara é bom de volante, mano O cara é bom de volante Vai, 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 vai Perseguição insana aqui, galera Quero ver o like, mano Rotan tá na rua Lembrando, tá o meu Discord na descrição do vídeo Discord no nosso servidor Conexão Roleplay, tá? É o cara fazendo gracinha, tio É que a monete é muito pesada, irmão Caraca, velho Bom, pelo menos até agora ele não jogou nenhum pacote de droga pra fora, tá bom Ó, a equipe vai fechar ele lá na frente, ó Agora já era Já era nada, mano Ele passou A rota Agora a rota tá no meio também, mano E as equipes de rota me ajudando aqui, ó Tem dois águas na captura do cidadão Ih, vamos que vamos Vai fugir não, vagabundo Olha o jeito que a rota vai Olha o jeito que a equipe de rota vai Bateu, a rota bateu Ihuuu Que não, filho Fui o pneu Respeita, caralho Vai bater, vai bater Boa, 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 boa Não para não, demoninho Para não, demoninho É que Rapaz, mano O cara tá esperto Acabar tirando ele Vai, 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 vai Que perseguição é essa, mano? Começou como? Vagabundo, filho Que é piloquei pra cadê, não Vamos aí, filho Eu vou te mostrar como é que foge da rota aqui, seu demônio Aí, já era Perdeu, perdeu, perdeu Agora já era Vai, 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 vai Vai, desce do carro Bora, bora, bora Desceu, desceu Desce do carro, vai Vai, tira ele, Chico Deitou, deitou Deita no chão Sem gracinha, vai Bora, tio Vai, deitou, deitou, deitou Bora, bora, bora Vacilo Tá na mão, equipe TKS, todas as unidades que me ajudaram aí Vacilão Isso aí já era Ó, dois suspeitos apreendidos, pessoal Deixa eu só ver se ele tá Outra equipe prendeu o outro vacilão lá na frente Deixa eu só ver se ele tá com alguma arma de fogo Alguma coisa em posse dele aqui, ó Essa perseguição foi com, mano Ó, bagagem metafetamina, mano Faca O motivo tá fugindo, né, drogadinho Deixa eu só desligar o giroflex da VTR aqui, galera Deixa eu tirar esse carro daqui pra não atrapalhar aqui a rua Acho que o carro nem funciona mais O carro não funciona Calma aí Desligar essa barulheira aqui Negatura ficou com Tinha a porta aberta O cara deu trabalho, hein, mano Tá aí, meu senhor Ó, roubo em andamento, hein, mano Roubo em andamento Deixa eu Só dar uma olhada no carro do cara Vai que a gente encontra mais alguma coisa aqui, né Nada de interessante, beleza Deixa eu só ver um negócio aqui, rapaziada Pera aí Ah, eu tinha mudado isso aqui, cara De lugar É que são tantos comandos agora no... Calma Relaxa aí, tiozinho Tudo sob controle É que eu mudei os comandos aqui, pessoal Que tinha a tecla que tava no mesmo lugar Agora eu mudei Aqui, ó Aí, meu bom O que que tem aqui? Pam, pam, pam Beleza Tranquilo Eu vou chamar uma viatura Vamos desligar isso aqui E eu vou chamar Beleza Vou chamar o guincho pra tá levando o veículo E eu vou chamar Uma VTR pra levar esse vagabundo aqui, mano Ó, o guincho tá chegando ali A vãzinha também tá chegando pra levar o inseto Vamos que vamos Equipe de Rotan tá na rua Quero ver o like Comenta aí no vídeo se vocês estão... Olha, olha essa Sprinter, mano Nova Que top Olha essa viatura Que top, mano Base comunitária Vai, pode levar o vacilo aí, meu irmão Vamos que vamos Vamos continuar nosso plantão aqui, pessoal Eu ia fazer um patrulhamento numa outra área hoje Só que vocês viram aí que não deu muito certo, não Ó, o Steve vai abrir ali, ó Vai colocar o inseto lá dentro Queen 2, estamos em nosso caminho Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo T Atenção, União 1, Lincoln 18 Nós temos um robô em... Vamo que vamo Ó Vamo ver o que que é so Não, 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 vamos cancelar essa ocorrência aqui Essa ocorrência aqui é trash Aí ó, boa, boa, pegamos uma corrença boa aqui ó, segundo copão passou pra gente, tem indivíduo armado dentro do veículo ó, vamo que vamo. Suspeito armado, aqui próximo. Essa, esse setor aqui tem muito roubo de mansão, roubo de residências pessoal. Ixi, o cara tá dentro do campo de golfe mano, já era, GG pra ele, não tem como ele sair. E agora como é que eu entro mano, é por aqui ó. Bora, 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 bora. Equipe de Rotam tá na rua mano, lembrando, passa lá no meu Instagram, dá um follow lá, quem quiser me seguir na Mixer, galera, todas as lives do nosso servidor Conexão Roleplay vão ser feitas na Mixer tá, então vocês não dão um follow lá, vocês vão perder as lives. O dia que o servidor vai abrir, você fica ligeiro. Ó o cara, vai vir aqui ó, 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 ó. Achei que ele fosse vir aqui, mas não vai não, ele tá preso aqui dentro. Vai ele aqui ó, 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 o cara tá no furgão mano. Ixi, mulher. Vai, desce dessa porra, vai, bora, 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 bora. Desce do carro os dois, vai. Deitou, deita no chão, deita no chão. Deitou, deitou. Sai, sai chivo, sai chivo. Salveu o chivo. Vagabundo correu, vagabundo correu. Não, não, vou corretar esse cara não mano, vai tomar pipoco. Tá voltando, tá voltando. Vai, 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 deita, deitou, 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 bora. Aí, eu não quis deitar, tomou pipoco, seu trouxa. Também vou aproveitar, vou aproveitar também, vou dar uns tirinhos pro outro. Os quatro suspeitos foram mortos, aí ó, vai traumar a carrota mano, o carrotã, dá nisso. Aí ó. E ó, tá vendo? O que eu posso fazer, ó? Todo mundo foi pro saco, ó. Essa aqui vai ser a fotinho que eu vou mandar pro meu tenente coronel hoje, ó. Que equipe de rotando trabalha. Aí rapaziada, tá aí, ó. Quer bater de frente com a polícia, o que que dá, ó. Ó o Steve olhando aí, ó. Infelizmente, ó. Mano, polícia, cara, você viu polícia, mano. Se rende, tá ligado? É melhor você ir pra cadeira que você ser morto, né? Aí vai de cada um, né? Cada um sabe da sua vida. Mas tá aí, ó. GG pra esses dois aqui, ó. GG, meus bons. Aqui já era. Vamos chamar o... Vamos chamar o IML, né, mano? Samu pra poder dar uma limpada nessa sujeira aqui, né? Vamos aproveitar e vamos chamar o... Vou chamar o IML também. Ó, a equipe tá chegando. Ó, 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 ó o Samu como é que chega. Ó, vou recolher mais uma arma de fogo. Tem mais uma pistola pra recolher aqui, ó. Essa arma aqui deu uma leve bugada. Olha essa viatura do Samu, que bonita aí, pessoal. Olha que viatura top. Fala que não ficou bonita. Hã? Lembrando que essa viatura também tá no nosso servidor Conexão Roleplay, hein, mano? Só carro top no nosso servidor aí. É, rapaziada, aqui não deu não, hein, mano? GG pros caras. Bora. GG? GG, seu Samu. Corona tá chegando aí, tá? O pessoal do IML. Bora. Continuar nosso patrulhamento. Vê se o Copom passa alguma coisa aqui pra gente próximo. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Citizens report a possible 484. Vamos na cautela aqui. Ó, esse aqui é interessante, hein, mano? Esse aqui eu gostei, ó. Vamos pegar essa ocorrência aqui pra gente poder finalizar nosso plantão. Segundo Copom passou. Parece que estão tentando... Roubar uma residência aqui próximo. Vamos que vamos. Aí, pessoal. Estamos chegando aqui no... Segundo Copom passou pra gente. Que ligaram pro 190. A residência é aqui próximo, ó. Então vamos na cautela. Como eu falei pra vocês, essa região tem muito assalto à residência. Ó, tem um carinha ali na porta. Ó, 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 ó. Ó o cara com a mochilinha na mão. Peguei, peguei em flagrante. Ó o cara ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó o cara ali, ó. Achei, achei o cara. Já achei o cara, mano. Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Foi preso em flagrante, galera. Já vamos levar o taser. Vou de taser aqui. Se brincar, mano, ele vai... Ixi, eu tô com quantos pistolas que eu vou de taser, hein. Já vi o vacilo, já vi o vacilo. Ó o vacilo, ó o vacilo. Ó o vacilo fugindo da casa. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vai, Joe, encosta, porra. Vai, vai, vai. Solta, solta não. Deitou. Vai. Eu vi você soltando o trem no chão, comédia. Deitou no chão, vai. Aí, rapaziada. Aqui é o Bob, mano. Capitão Bob. Porra, mano. Respeita a minha história, caralho. Vai, vamos prender o cara. Só falta prender o cara bonitinho agora. Aí, mano. Vamos ver o que é isso aqui. Não dá pra pegar, não? Eu acho que tem que agir a mãe e esse vagabundo primeiro. E aí, tiozinho. Você vai levantar ou você vai ficar nessa putaria aí no chão? Vai, bota a mão pra trás aí. Kylan Green, suspeito. Suspeito o quê, tio? Tá maluco? E aí, meu bom. Tava fazendo o quê aqui na região? Fala pra mim. Hã? O que é esse bagulho aqui no chão, que jogada ali, com aquela bolsinha ali? Ah, tô ligado. E de quem que mora na casa, né? Você não? Entendeu? Nada de interessante com ele. Ó, eu não consigo coletar o negócio, a evidência, hein, mano? As provas aqui, ó. As menininhas tomando banho de piscina ali, ó. Tomando um solzinho. Aí, rapaziada, já aprendi o vagabundo que tava roubando vocês aí, beleza? Pode curtir o solzinho de vocês com as namoradinhas aí. Conta sempre com a polícia militar. Bora, rapaziada. Esse verme que eu vou levar ele na minha própria viatura aqui, ó. Vem, tiozinho. Bora. Sem gracinha, vai. Me acompanha aí. Bora. Entra na VTR aí. Casa caiu, pato. Vou abrir a porta. Penta aí. Calada aí, Joe. Bora. Menos um verme na rua. Vou tentar de novo pegar aqui o negócio, mas não tem como, véi, ó. Eu passo em cima, mas eu não consigo coletar evidência, saca? Ah, aqui, ó. Coleta evidência. Coleta evidência, porra, Bob. Olha isso que chave, mano. Válvula é bagagem de dinheiro, mano. Ah, mano. Esse é o cara, véi. Esse mod de polícia é lindo, meu irmão. Tá aí, mano. GG. Bora. Vamos levar o vagabundo pra DP, mano. Delegacia mais próxima. Já era. GG, tio. Delega mais próxima. Cadê? É aqui, ó. Ó. Tá aí, pessoal. Ó, tamo com duas evidências dentro do saquinho ali, ó. Tinha algumas porções de dinheiro. E tinha umas joias também da proprietária lá da residência. Seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Demorou. Espero que vocês tenham gostado. Equipe de Rotan tá na rua. Vamos deixar esse vagabundo aqui, ó. O Steve já tá vindo prender ele. Então, galera, explode o like. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Não esquece. Passa na minha mixer. É o primeiro link da descrição. É o nosso novo canal de lives. Eu conto com todos vocês lá, tá? Então, muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Pra ganhar o pão, pra família sustentar Ele foi atingido E gritam com clareza Tiro na cabeça Sempre é fatal Naquele dia Não foi igual Viatura disparada Correndo pro hospital Aquele dia não seria igual Tava mais que atingido Avisa Santa Casa Já deixa esperando Os anjos sem asa Barulho de sirene lá no fundo Quando ele ouvia A conversa que teve Mais cedo com sua filha